Vou começar aqui minhas máquinas Vou começar aqui mais uma live aqui do FIFA 22 Continuando aqui né pessoal, a temporada É, creio que nesse vídeo aqui a gente vai conseguir passar pra sétima divisão Certo? Como vocês podem ver aqui no gráfico, ó Faltam dois pontos né, pra evitar o rebaixamento E... Mais cinco pontos Pra gente garantir o acesso A gente tem que chegar a 12 pontos aí pra garantir o acesso Estamos com sete no momento No último vídeo galera, não foi muito bom Eu tive quatro jogos Um empate, duas derrotas e uma vitória Uma dessas derrotas foi por falta de perca de conexão Vamos lá pessoal, nove mil pessoas aqui no online aqui do FIFA Nove mil jogadores Vamos começar aí, vamos tentar nesse vídeo aqui ainda garantir pelo menos o acesso Vamos jogar com o PSG tá? Mesmo time Só bora Uniforme padrão pessoal, azul Caso a gente pegar outro jogador aí que esteja com o PSG Ele vai jogar de branco E a gente vai estar com o uniforme padrão azul Vamos ver se vai dar bom hein Adversário encontrado PSG e Atlético de Madrid Vamos enfrentar o Atlético de Madrid galera Informe padrão aí do Atlético Vamos pra cima, vamos pra cima Toca errado Tocou errado também Muito obrigado Vou tocar curtinho aqui Aquela jogadinha boa que as vezes dá certo As vezes não dá, as vezes dá contra-ataque Ó o gol O gol ele é bom Saiu não Opa Deu falta A falta foi meio arranjada pro Atlético Opa Nossa A marcação tá boa A marcação tá afiada galera Vamos embora Calma Nossa Nosso ataque bora Perde não Perde Falta Só bora galera Só bora Garantiu acesso a esse vídeo aqui ainda hein Passa Passou Isso Boa É nóis A marcação tá boa A marcação tá afiada E o ataque tá produtivo galera Vamos embora Só bora É nóis Boa Passa E ó Vai Messi Tá lá Que lindo É o Messi Começamos com tudo hein galera 2x0 Show de bola 2x0 em 16 minutinhos aqui no jogo Só alegria Uma sétima divisão Uma sétima divisão O cara que eu tô jogando aqui Ele é estrangeiro Um nome estranho aí O nome dele galera Aparece quando ele tá com a bola tá Aí aparece em cima do jogador Que ele tá controlando aí Como o meu também aparece ó Marquinha lá do xbox E o nome Cassio CRS É nóis Passa Passou Isso Que bola Vai mais cedo Tá jogando muito hoje Mais cedo Cruzou Cruzou mal Toca bola Calma Tomara que se esse cara levar mais gol Ele não desista da partida né Porque o pessoal aqui tem mania de quando tá perdendo De goleada 3x0 4x0 Tem mania de abandonar a partida galera Demora que ele fica até o final aqui com a gente Que lindo Tá lá É Mbappé É rede E mano Eu acho que ele vai desistir da partida galera Se ele der uma parada aí O jogador dele não sei se bugou Se ele parou Vamos ver Vamos ver Se ele vai até o final Lembrando que se ele abandonar A vitória é nossa né Mas Fica chato Tocou no goleiro é falta O goleiro é intocável Ih mano O cara tá Acho que ele vai abandonar essa partida hein galera Já não quer mais jogar Tá paradão aí Vamos ver o que ele tá querendo É ele já não tá nem jogando mais ó Acho que ele tá só Esperando a bola sair pra abandonar a partida Vamos fazer mais um golzinho então Por causa disso Toma Deixa eu cortar logo aqui essa cena aqui pra ver se ele é ele Pra ver se ele continua ou não Tem chance não mano Tem chance não Hoje a gente tá brabo Doze de cabeça Olha lá É muito fácil hein galera É muito fácil 5 a 0 em 36 minutos Verratti Italiano Verratti Aí ele já não tá mais Agora me sentou Porta Isso Que lindo Isso Faz fila Tocou Dominou Bateu É gol É nóis galera É nóis 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 Acho que esse vídeo vai dar bom hein galera A gente vai subir pra Sétima divisão hein Tô achando que vai dar bom Último vídeo aí Foram Duas derrotas Um impacto Uma vitória Hoje já estamos começando bem Vamos embora Tem goleiro Tem goleiro pô Tem goleiro Toca errado Contra-ataque Tem goleiro pôrra Primeiro tempo galera Já foi 6 a 0 Vamos ver se a gente Muda alguém aqui Vou mudar alguém É botar Colocar o Pereira Volantão aí Marcador Grandão Verratti sai também Pra entrada de Guerreira Dar um gás aí Nesse meio campo galera Vamos embora É nóis Vai deixando o like aí galera Vai deixando o like O vídeo aí Vem lá Nesse meio campo Com a BEM O gol, o gol, o gol, o gol. O nosso amiguinho aí pediu pausa, vamos ver o que é que ele vai fazer. Será que ele vai desistir, galera, da partida? Não sei, tô achando estranho esse pedido aí. Começou o segundo tempo agora. Desista não, meu amigo. É, realmente. Acabei de falar e ele acabou de desistir, pessoal. Infelizmente, o pessoal não sabe perder, né? Mas, tranquilo. A vitória garantida é de 6x0. 9 mil jogadores online. 10 pontos. Faltam mais 2 pontos pra gente garantir o acesso. E mais 5 pra conseguir o título da divisão, pessoal. Vamos embora. Perder tempo, não. Vamos buscar aqui a partida. Deixa o like aí, galera. Deixa o like. Curta o vídeo. Se quiser deixar comentário aí. Esse vídeo é pro YouTube, tá? Canal CRS Sports. CRS Sports. Bora, meu filho. Bora, que eu quero jogar. Passei 5 dias aí sem jogar 6 dias. Tô na secura. Tô na secura. Eu quero jogar. Encontrado o adversário aí. Vamos embora. Vamos ver se vai dar bom essa partida também. É, Messico. Chute colocado. Deutéca. SG contra Bairro de Monique, galera. Vamos embora. Jogar. Jogar. Tocar a bola aqui com paciência, com calma. Vamos sentir qual é a do adversário, né? Bora, Neymar. Deutéca. Deutéca de Neymar. Esse rebote que não cai no pé da gente, ó. É, Diogo. Diogo. Tocou errado. Tocou errado. É o FIFA 22, galera. Direto do Xbox Series S. Na trave, mano. No Xbox Series S. No Game Pass. Opa. Perder essa bola aí é perigoso. Boa. Não, não, mano. Tem goleiro, hein? Donnarumma na bola. Sensacional. Só sobra pra ele. Nossa. Vou concentrar aqui. Toca a bola. Tentar finalizar esse ataque aqui agora. Passou. Passou. Vamos bater. Isso. Cortou. Isso. Demorou demais pra bater. Nossa. Vou cruzar. Vou cruzar. Vim do PSG que não tem atacante cabeceador, né? Tá tudo baixinho. Os caras fazerem gol de cabeça aqui é raridade. Mas a gente arrisca a si mesmo. Tem cuidado aqui com essa bola aqui. Isso. Bora. Vai perder ele errado. Me mata. Não, me mata. Cabe um cartão aí, hein? É barato. Não, mano. Qual que era aqui? Enverrace, mano. Contra-ataque, pô. Erguei essa bola lá no ataque. Contra-ataque sempre perigoso. Tive uma chance de contra-ataque ainda. Só oferecendo contra-ataque aí pra... A Diogo. Agora. Não, me mata. Outro contra-ataque. Perigoso, hein? Putz, perigoso. Quase. Quase. Coloquei, hein? Tocar aqui, ó. Uma jogadinha boa. Deu errado. Deu errado, deu errado. Nossa. Opa. Falta. Vamos cruzar essa bola agora. Arriscar aqui. Opa. Conseguiu. O PSG é baixinho, mas de vez em quando consegue, pessoal. De vez em quando essa jogadinha do cruzamento dá boa. re. Um gol para agora. Trocania boa. Um gol para hoje. Carteira boa. Um gol para hoje. Um gol. Um gol pra hoje. Um gol para hoje. Exatamente Caio Ribeiro, muito bom comentário, falou tudo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Neymar... Boa! O Neymar continuar desse jeito. Eu vou colocar... Eu vou colocar o Guimarãe, hein? O Neymar tá só uma graça. Tá ganhando uma? Acabou o primeiro tempo. Vou mexer, vou mexer no time aí, galera. Mexer no time aí, Verratti já tá cansado. Tchau. Vou colocar o Di Maria ali no lugar do Neymar. Tchau, Neymar. O Cimentos aqui tá meio cansado também. O pior é que não tem ninguém pra substituir ele. Lateral esquerdo. Deixa quieto. Vamos segurar uma substituição pra caso preciso. Viu que tá bom, pessoal. Viu que tá difícil. Levamos algum... Algum... Fofoco ali, né? Bola na trave. Defesa de Donnarumma. Tivemos uma... Tivemos uma chance ou duas, mas tá bem... O jogo tá bem disputado. Tá bem difícil. O bom é isso, né? É dificuldade, né? Jogo fácil também, toda hora. Não imprasta, não. É um jogo difícil pra você evoluir. E no online você consegue bastante jogo assim disputado, pessoal. Bastante... Aniversário bom. É, cortou pro lado errado, né? Tome contra-ataque. 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 Nossa Aí não, na mão do goleiro Obrigado, tá difícil Boa Hora de mariar Mais que tô de mariar Boa 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 Tá lá Tô difícil Mas tamo na frente El Mesito Jogo bom, jogo bom, hein galera Jogo bom Vou fazer mais um aqui Pra garantir que tá tranquilo Tentar não tomar também, né Que é importante, né Esse momento mais importante é não tomar do que fazer mais um Boa Opa Contra-ataque, bora, 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 bora Meu Deus Não Boa É sufoco, é pressão, galera Vamos embora, contra-ataque Vai, Messito Isso Não, Messito Tô cansado já, Messito Tô com o fênalti Não acredito Agora que eu ia dar o passo Muito foco, hein Mano Pega um rebote, mano Bora Boa Bora, Maria Tá descansado, bora Acelera Vai, Mbappé pedindo Tocou Errado Tenaruma Tenaruma tá salvando, hein Tenaruma tá sendo destaque no jogo hoje, hein Isso Isso, Dona Aruma Respira Segura um pouquinho aí Sabe que é a pressa, né Vamos embora Segura um pouquinho Relaxa Solta aqui de lado A eternidade pra tocar a bola, hein Nossa Senhora Nossa Senhora, hein Mano Nada a declarar, galera Nada a declarar É pedir pra partida acabar logo e garantir os três pontos Essa vitória aí a gente tá garantindo acesso O Naruma também joga, né Acabar o jogo É nóis 1x0 Suado Difícil Mas o bom é assim Partida fácil A gente não valoriza não É bom assim Partida difícil, galera Garantimos o acesso aí, ó 13 pontos Mais 2 pontos A gente ganha o título aí Da Da divisão 8, no caso Vamos ver se a gente consegue esse título aí, galera Esse troféu Deixa o like aí, galera Deixa o like O FIFA 22 aqui no Xbox Rizaz PSG e Real Madrid Vamos ver se a gente tá pathetic Vamos ver se a gente tá grav jogada Vem embora, tocou, invadiu, tocou, mano, esse pássaro é gol, vou chutar, boa, chutar, boa, 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 boa Massa Amém. Deixe ele correr. Deixe ele cansar o time dele. Isso, meu filho de porra. Porra bem muito pra cansar aí o seu jogador. Agora me aceitou. Vou cruzar. Isso. O goleiro do Real Madrid, o Porto A, o cara é bom, mano. O cara é bom. Não, mano. Na hora do chute, mano. Ah, mano. Que vacilo. Boa. A marcação tá boa, hein, galera. A marcação tá boa. A diferença é a marcação. Descartei. Vou cruzar essa bola, hein. Quase. Foi boa. A marcação tá boa. Um, dois, um, dois, dois. Um, dois, dois, dois. Toque errado, toque errado. Mano, toda vez na hora do chute eu tô sendo travado, não tô conseguindo finalizar a jogada. Passa não mano, passa não, aqui tem zaga, se tocar a bola não passa. Difícil driblar nesse jogo, muito difícil. De novo ó, na hora do chute. Opa! Opa! É um cento mano, esse cara é muito bom velho. Difícil fazer gol em Courtois hein galera, difícil. É, aí a bola sobra pra ele, massa. Pra mim nunca sobra. Descantei. Vou cruzar de novo. Gol. É gol. É raro fazer gol de cabeça assim que eu cantei. É gol. Final do primeiro tempo aí, castigo. Ele saiu mal aí ó, foi no meio, não sabia se ia ou se não ia, se ficava ou se voltava. Acabou levando gol. Primeiro tempo já foi. Verrat cansa muito rápido galera, todo jogo eu substituo esse cara mano. É isso aí galera, com essa vitória aí por enquanto, a gente tá garantindo o troféu da divisão tá. Já garantiu o acesso já a 13 pontos, mais 2 pontos, 15 e a gente garante o troféu. É só manter esse inesitado aí, e aí a gente vai jogar a sétima divisão. Rumo a primeira divisão galera, rumo a primeira divisão. Mano! Tô perdido. Era pra eu ter chutado antes, eu acabei apertando o botão do toque aqui. Era 2 a 0 agora e... Alegria. Bora, bora animar, bora animar. Bora animar. Quem recebe? Gol! Tá lá! Deixa o like galera, deixa o like. Deixa o like no vídeo aí galera. Comenta aí o que você tá achando aí. O que a gente precisa melhorar. Deixa o comentário aí galera, que eu vou responder. Não! Donnaruma na bola! Se inscreve aí galera, se inscreve no canal galera. Se inscreve no canal, se inscreve no canal! Ataque, boa, isso, quem passa, vai animar Boa nossa, sem pressa, sem pressa, sem pressa que a gente tá ganhando, sem pressa Vou cruzar essa bola, vou cruzar, vou cruzar, vou cruzar, vou cruzar essa bola aqui Muito mal, muito mal essa cabeçada Vou apertar aqui a marcação, aqui a saída de bola Não dá espaço não Um golzinho aqui de Adriana aí, coloca fogo no jogo, hein Vamos segurar o máximo aqui, galera A bola quando sobra, sem um perigo O que é que o Neymar tá fazendo aí, mano? Tá pedindo pra ser substituído de novo, Neymar Vou substituir esse cara, mano Tá pedindo Tá, Mbappé mesmo, pra garantia aí Vamos tirar Neymar Colocar o Neymar Deixa eu ver quem mais aqui Mbappé também tá cansado, mas eu não tenho atacante pra colocar Tem Icard, né? Coloca esse Icard aqui Icard Renova o ataque aí pra ver se a gente consegue segurar essa bola mais na frente, galera E esse Icard é centravantão, né? Grandão Deixa o like aí, galera Se inscreve no canal Muito importante aí seu like, galera Muito importante sua inscrição aí pra gente Continuar crescendo aqui no YouTube É, agora eu tenho Icard ali Agora que eu vou cruzar mesmo Nem chucei, nem toquei Não fiz nada Tocou errado Esse Icard Icard Uou Nós Tá na rede Mano, se você curte o FIFA, mano Deixa o like aí Se inscreve no canal, galera Fortalece aí, fortalece aí É, o cara tá abalado aí Tá nervoso, tá perdendo a bola Vai levar ao quarto Di Maria tá novo Entrou agora, tá novo Quem recebe? Opa, nossa Escansei O Real Madrid tá abalado, hein? Tá nervoso Perde a bola fácil Vamos encerrar esse vídeo com esse jogo, tá, galera? O objetivo aí foi cumprido O objetivo do vídeo era garantir o acesso A gente garantiu Não só o acesso Mas também Com essa vitória aqui Tá garantindo O título da divisão É, sufoco É pressão, meu velho É pressão Eu quero quarto Boa Que bola Boa Boa Três jogos aqui no vídeo, galera Já Três jogos e três vitórias Só bora É o quarto É o quarto Pum, tá lá Pega a bola Aí o Cardi entrou pra fazer o gol Entravante nato aí, cara Destruindo o Mbappé A bola de viola em milição Enganou, curtou aí Foi parar na rede Mano, os caras pra sair às vezes é muito lento Três minutos é préstimo Vai acabar O troféu tá garantido O título da divisão tá garantido Uma divisão sete agora Cada vez que a gente sobe de divisão vai ficando mais complicado Os adversários vão ganhando mais qualidade Pronto, galera Quinze pontos Titulo aí, ó Troféu garantido Titulo da divisão oito Vamos pra divisão sete agora, galera Vamos pra divisão sete Eu vou cancelar aqui Que eu Nesse vídeo eu não vou jogar Tá Mas já estamos na sétima divisão Vamos só verificar aqui, ó Sétima divisão Zero pontos Nessa divisão também é oito pontos Pra garantir Pra se livrar do rebaixamento Tá Aumentou dois pontos Pra ter o acesso Pra sexta divisão Agora é quatorze pontos E pra ganhar o título Também aumentou dois pontos Referente à divisão passada Agora é dezessete pontos Pra ganhar o torção Tudo isso A gente tem dez jogos, pessoal Pra bater essas metas aí E subir pra sexta divisão Beleza? Mas isso aí é assunto pro próximo vídeo Se você chegou até aqui Te agradeço muito Agradeço pela atenção E se puder, galera Deixa o like aí Se inscreve no canal É muito importante aí pra gente, tá? Fiquem todos com Deus Um grande abraço E Fui!